A cabine que vai ficar, não salvou? Nada, mamãe, nada. Morreu até um, eu acho que uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus, qual? Não sei nem porque eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Ah, pica aí. Ah, agora minha perna fraquejou, meu Deus. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Não, não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe, tudo por culpa do meu pai, que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né, como é que essa menina não tava necessitada, que pra se misturar com moça é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto. Porque a partir de hoje, se quer comer, vocês cozinham. Vocês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, eu tiro essas tuas facetas de porcelana que o Brasil vai ver os dentes tudo cavalado, hein? Olha aqui só que a senhora vai me bater. E tu para de rir também, tá? A sapatão debochada. Eu sou transgênero. Ué, quer dizer que ela já operou pra votar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que vem toda... É... Bagunçada. Olha aqui, Marquette, o que é que eu não sou feia, tá? Eu só tô chateada. Então tu não tá chateada, tu tá depressiva. E vamos sair todo mundo agora! É, do porquê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo, eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole não, Brit. Sim, gente. Tu não anda mole não, Brit. Não anda não. Oi, Gracinha. Quem vai ser o pai? Opa! Epa, epa, peraí. Peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Gracinha, vai agora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. Você pega da ciúme? Me poupa. Sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para, tu sabe que eu sou fraca. Para que tu sabe que eu sou fraca. Para. Sua quenga. Isso, me chama de quenga que eu gosto. Vai. Quenga! Isso, me chama de cachorra, cachorra. Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Ué, tu não tá? A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a sua. Meu Deus, amiga, meu Deus! Pelo amor de Deus, amiga, aí eu... Pelo amor de Deus, some da minha filha. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, eu vou acender uma vela de sete dias. Graça, graça, cala a boca. Eu não morri não, aqui. Eu não morri não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade. Das nossas conversas. Conversa, me larga. Fica só molhada, me larga. Só falar comigo era pra me xingar e pra me dar orde. Não, na verdade. Imagina, olha, eu sempre fui muito agradecida por você ter me ajudado a criar os meus filhos. Eu criei os meus filhos sozinha. A minha sorte, amiga, a minha sorte que meus filhos, eles sempre foram muito bem encaminhados, então eles se encaminharam sozinhos e fuderam pra fazer as coisas do melhor. Ué, mas você não tem filho que tá em presídio de segurança máxima? O melhor. Por isso mesmo, por isso mesmo. Eu tenho muita saudade da nossa amizade. Sabe? Amizade? Que amizade, por favor, amiga. Que amizade? Eu, hein? O que você tá fazendo aqui? Que aliás, você falava que você não visitava o rascunho do inferno, que você não tava com uma comunidade assim? Não, imagina, eu não. Eu deixei de ser pegada doméstica, por toda a causa, que eu fiquei, trauma. A sorte que eu vi aquele programa, pequenas empresas, grande negócio, e eu abri. O quê? Um negócio de pedinte. Mas saiba que eu ganho muito mais do que ganhava contigo. Hoje em dia eu tenho um plano de saúde, quarto particular individual, cobertura de helicóptero. Isso não é bater no helicóptero antes de pousar aqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Não, não, graça não. Olha, graça. E as crianças? Como é que estão as crianças? Elas devem estar enormes, né? Tá, tá enorme. O filho então tá bem grande. Se ele te ver, ele vai te meter porrada. Eee, que bafão é esse aqui na sala? Nossa, como você tá molhada, mamãe. É esse aí que vai me meter porrada? Algum problema aí, ô mãe? Não, é esse daí. É, as coisas aqui é meio trocadas mesmo. Mas também com esse bando de homens que circulou por aí uma hora, os pilotozoides, ó, iam dar um por circuito. Tá me chamando de piranha? O que que foi, mamãe? Tá me chamando? Olha aí, essa daí é uma que tá indo no caminho da mãe. Olha aqui, tu não vai dentro da minha casa falar mal dos meus filhos, não vai. Por acaso, ele sabe que você tentou dar, todos eles? Ai, meu Deus. E só não conseguiu dar, porque ninguém quis que vocês não tinham beleza o suficiente. Que isso? Mas eles cresceram e deram um tapa na cara da sociedade. Estão lindos, todos. Oi, mãe. Tu tinha que entrar agora pra desmentir, mamãe. Nada, abaixa a cabeça que vale. E vamos sair vocês, né? Vamos sair daqui. Eu não sabia, hein? Falei de entrar, mamãe. Então, volte pra dentro. Não tem que estar curioso com nada. Quer que enxugue? Não, quer que enxugue não. Marreto, tá muito vagabunda. Volta, vai lá pra dentro. Passou. E você sai também daqui. Não, 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 graça. Não, não, não. Por favor, por favor. Me deixa ficar aqui. É que meu marido tá sendo procurado pela polícia porque ele se envolveu no roubo de milhões. Aham, natural. Político é se envolver. Não, mas ele me usou como laranja. Parece que deixou só o bagaço. Eu não sabia de nada. Então, eu tô sendo procurada pela polícia também, entendeu? Aí, quando o avião caiu, eu consegui sair no mar e fugir. E agora a polícia tá atrás de mim. Ah, eu vou ajudar ela, então. Ô, Sara, Jani, liga pra polícia. Não, eu faço qualquer coisa pra você me deixar ficar aqui. Não, nada. Qualquer coisa eu gosto. Qualquer coisa, assim, qualquer coisa. Tá tocando a campainha. Que que é toda hora alguém bater nessa porta? Oi, tudo bem? Não, não tem nada bem. O que que você quer? Gracinha, eu vim pedir um pouquinho de açúcar emprestado e tirar umas dúvidas aí comigo e das dicas dele na internet. Tá, e você veio pedir açúcar? Por que que não ficou na porta esperando? Depois fala que pobre é abusada e que... Tu tá com visita, graça! Tu veio pedir açúcar ou eu tomar conta da minha visita? Você sempre reclamou das visitas, fala sério. Reclamei a ocasião, mas hoje eu tô afim de receber. Qual o problema, se eu quiser oferecer um patê de foie gras? Mas ela tá toda molhada. Olha... Menopausa. A senhora... Eu... É a minha cliente. Minha cliente? Cliente. Nossa, você tá molhada? A gente tá fazendo vídeo pro marido dela. É ex-marido, não... Ah, é separada? Eu também. Ah, claro que você é separada, né, Geralda? Tinha fama de cornuda na comunidade, né? Tu é piranha, hein? Olha, fica sabendo que dessa vez eu me separei a de vez, tá, minha filha? Olha que piranha, não. Eu sou corretora de imóveis. Entendeu? Eu sei muito bem o que tu mostra. Opa! Que isso vai querer falar da minha filha aqui? Ah, que dentro você não vai. Dá um vídeo pra essa vaca. Filma ela, amiga. Filma ela pra mostrar pra você. Sarah-Jone, vai lá pra dentro. Todo mundo sabe o que seu marido fazia aqui, hein? Sarah-Jone, vai lá pra dentro, Sarah-Jone. Olha na minha peça. Vai pra dentro, Sarah. Olha lá. Sarah-Jone. Vamos continuar a negociação. Não, você não senta que tá molhada, levanta. O que que você pode me oferecer? Ué, a minha eterna é a gratidão. Gratidão eu não pago cartão de crédito nem o pilates que eu tô fazendo. Mãe! Você acha que essa blusinha dá muita pinta? Respira pra mãe ver, respira. Tu respirando não dá pinta, filha. A blusa é só um detalhe. Não, olha, tá lindo, Maiko. Adorei, linda, linda, linda. Ai, obrigada, viu? Minha mãe não valoriza. Tu tá me jogando contra a minha filha? Mas não é homem? É, ele nasceu no corpo, mas a cabeça não acompanhou. Graças a Deus. Vai ficar fechando a atenção na conversa com a mamãe aqui, da amiga dela? Vai ser lá pra dentro. Ai, não posso saber de nada. Não, não pode. Olha, vem cá. Eu posso te ajudar. Muito. Eu posso te ensinar, sei lá, boas maneiras às crianças, né? Não precisa... Não senta. Não precisa de boas maneiras, que meu filho tem muitas boas maneiras, tá? Desculpa, é minha blusa, Maiko! Vamos parar! Pronto. Não quero que você faça o meu filho. Não, mas é muito boa maneira mesmo, né? É mesmo, porque eu sei como criei todos eles. Os 13 filhos eu sei como criei. Sei todos cor. Sarah Jane, Vicky Spee, Michael Marrone, o Mick Jag, a Marraia Karen, a menorzinha agora, que ainda tá amamentando, que eu vou ter Claudia Leite. Oi, Gracinha. Ai, Marci, pelo amor de Deus, tô no meio de uma coisa. Eu tô morto de fome, mas com muita fome mesmo. Eu vou sentar aqui e você pode servir. Pra quem que eu vou servir? Tá me estranhando? Ah, você tá fazendo sala pra visita. Fazendo sala, Marci, fazendo sala pra visita. Mas ela eu não conheço. Eu deveria, não? Não sei, foi a minha ex-patroa, Abigail. Aquela que te escorraçava, te tratava mal? Não, não. É que eu tinha enxaqueca, eu era meio bipolar. Já volta, né, Abigail? Ah, eu vou me apresentar pra ela. Dá licença. Olha, o meu... Ela tá toda molhada. Tá molhada, tá no bremo. É muito prazer. Enxantei. Ô, Grac, essa comida sai ou não sai? Tu esqueceu por causa de que a gente tá sem empregada? Que foi você que se engraçou com ela? Ô, maninha, que eu acho que eu tô com fome. Mãinha, também tô com fome. Caramba, ali, não tem uma panela em cima do fogão. Tá bem, a empregada foi embora. E agora ninguém vai cozinhar aqui no barraco. Olha aqui, se vocês querem comer, vocês pegam, põem o umbigo aqui na boca do fogão e vai cozinhar. Eu já tô com o meu mamilo todo coçando. Tudo bem? Ah, amiga. Eu nem me apresentei aquela hora. Uma foto de educação, né? Uma raia. Estou comendo meio doce, cara, comendo meio acridoce. Aqui, aqui, aqui. Quem é? É amiga da mamãe. Quem é amiga? Amiga? Ó, acaba com essa história de amiga, a gente vai pedir uma pizza. Tem dinheiro pra comprar pizza, por acaso? Eu tenho, porque eu guardei. Hoje era 7h15 da manhã, quando eu estava saindo, eu vi aqui dentro. 7h15 eu vi no relógio. 7h15 e 2 segundos. Cadê o dinheiro que tava aqui? Não sei. Quem pegou esse dinheiro? Eu não fui. Quem é que roubou meu dinheiro? Tá todo mundo olhando, por quê? Eu não peguei dinheiro nenhum, não. Tem problema, não. Se não apareceu dinheiro, não tem comida. Qual é, Marcia? Tá bom, eu peguei, mas eu ia devolver. Ah, pare! É sempre isso. Ô, gente, olha, dá licença de me introverter, mas é que eu tenho aqui, rapidinho, é um pouco de euro. De repente eu posso pagar... Ah, euro? Vale muito, vem me dar. Só que depois tem um troco. Troco? Esqueceu da polícia? Não, não precisa troco, não. É, não tem troco nenhum, não. Aliás, me veste seu avental. Esse avental? É. Mas ele tá todo suado. É, da moça que o Moacir tava... Moça, assim, que diz assim, empregada? Isso, porque você achou que ia ser o quê na casa? Que é superchefe? Não, mas é que eu sei fazer um cassoulet. Ah, vai tomar no teu cassoulet. Tá bom? Que isso? Eu não quero... Aqui a gente come é frango com farofa. Eu não sei fazer frango. Não sabe quando se vira. Eu te ensino, vai pra Ana Maria Braga. Aqui, ó. Começou ele, ó. Aqui, ó. Família é tudo igual, não tem jeito. Todo mundo se xinga, todo mundo se odeia, mas no fundo, todo mundo se ama. Fica atento, Brasil. Quem mexe comigo, mas tu não mexe com meus filhos. Meu nome é Graça. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.